Os nossos filhos foram o nosso primeiro contato com a surdez. Eu e meu marido, nós não temos casos de surdez na família, né, que justificassem ou que a gente pudesse pensar, ah, isso pode acontecer. A otorrina que cuida hoje, né, dos meus filhos, ela brinca que é um raio que caiu duas vezes na mesma casa. Eu sou Bruno, eu tenho 42 anos, sou comerciante e sou pai de surdos que ouvem. Meu nome é Cris, tenho 40 anos, sou administradora e sou mãe de surdos que ouvem. O teste de orelhinha, eu não tinha muito conhecimento sobre ele, né? Quando o Henrique foi reprovado no teste, a gente repetiu o teste de orelhinha mais umas quatro vezes e todas com o mesmo resultado. E aí fomos fazer exames mais específicos. para a gente, com quase um ano de idade, a gente fechar realmente o diagnóstico da surdez. O da Bruna, a gente tinha tido o diagnóstico, ela tinha um ouvido muito bom, sem problema, e o outro realmente, com, acho que, 90, 90, 90, desespero, praticamente não ouvia. Fez dois anos, ela não falava nem uma palavra. E aí que a gente foi refazer os exames, de um dia para o outro a gente recebeu, não, não está ouvindo nada, vai ter que fazer um plano de coclear nos dois ouvidos. Aí, realmente, para a gente, a gente foi um baque, para mim, principalmente, mais que do Henrique, entendeu? O diagnóstico da surdez, ele vem acompanhado de um luto, né? A gente pensa no que eles podem passar, as dificuldades que eles podem ter, e com a incerteza do que a gente teria pela frente. Eu acho que o maior medo que eu sempre tive, primeiro, né, deles não conseguirem ter uma vida normal. O segundo foi a questão estética mesmo, principalmente da Bruna. Eu só pensava, como ela vai ficar com aquela coisa na cabeça dela? Como que a minha princesinha vai ficar daquela forma? E eu lembro, assim, muitas vezes que eu chorava muito, né, nos primeiros momentos que eu falava como vai ser, né, a nossa vida, falava com o Bruno, e ele uma vez falou assim para mim, você gostaria de trocar a Bruna e o Henrique por duas crianças ouvintes? E aí eu respondi que não. Eu acho que o que realmente fez diferença, né, na aceitação, quando a gente descobriu a perda dos meninos, foi a informação. Pela internet, começar a ter contato com pessoas que usam aparelho, ver que, né, que não é nem um bicho de sete cabeças. Henrique foi protetizado com um ano. Hoje ele tem cinco anos e meio e tem o desenvolvimento de uma criança normal. Ele é uma criança que faz tudo, que pode tudo. E eu lembro quando eu descobri a surdez do Henrique, eu falava, gente, não tem jeito de ser pior. Tem, veio a Bruna que se cair um avião do lado dela, não ouve. E hoje ela ouve, né, hoje ela ouve o som do avião, ela ouve o som do pai dela abrir a porta de casa. É muito maravilhoso. Minha mãe! Dá um sorriso pra todo mundo. Sim. Fala o seu nome agora. Luna. Então manda um beijo pra todo mundo agora. É muito gratificante, né, você vê que a cada conquista, a cada palavrinha nova que ela fala, eu até esqueço hoje que eles são surdos, entendeu? Um caso engraçado que aconteceu até recentemente foi que a gente comentou com o Henrique, a gente tava vindo gravar e tudo, né, sobre surdos, curva, ele, ah, papai surdo, igual a Bruna, né? Como se ele não fosse, né? Então, assim, pra ele eu acho que é tão natural que ele acha que ele escuta normal. Pra ele, ele escuta, ele não acha que ele escuta normal, né? Ele não se vê assim, ah, eu sou surdo, não, eu ouço, só que eu preciso do aparelho. Eu acho que Henrique e Bruna são privilegiados de serem surdos no momento em que a tecnologia existe, pra que eles possam se desenvolver normalmente. Se fosse há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eles permaneceriam surdos, eles não falariam. E eu acho maravilhoso. Ter dois surdos que ouvem, que falam e que cantam, e que tudo que nós ouvintes fazemos. A gente chorou juntos dois dias com o diagnóstico e depois nós fomos juntos, sem ficar remoendo, ah, mas tadinho deles, mas não, né? Tem que fazer fone, tem que fazer, tem que correr atrás do aparelho, vão correr. É bola pra frente, é, né, vamos fazer o que dá pra fazer, vamos juntos e vamos viver a vida, é uma vida normal, igual de todo mundo. Eu acho que a mãe que recebe o diagnóstico de um filho surdo, a primeira vontade é de enfiar a cabeça num buraco e não sair mais lá, né? Mas a gente não pode fazer isso. Então, eu acho que ter paciência, perseverança, né? E buscar as melhores alternativas pra surdez do seu filho. E que se as coisas foram feitas da forma como recomendadas, tudo vai dar certo. Princesa! Boneco! Não é, filha? É! É! Música